Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Vai lançar agora o seu cartão com aproximação com a tecnologia Contacless. É, o Banco Inter demorou e agora sai do forno o seu cartão com tecnologia Contacless para todos os clientes, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, saiu na exame, o Banco Inter deu a nota rival do Nubank, Banco Inter lança cartão com pagamento por aproximação. O Roxinho aderiu a tecnologia NFC no ano passado, já outras fintechs como o Trig liberaram o Contacless neste ano. Inter quer ganhar novos clientes. Dois posts do João Vitor Menin, CEO do Banco Inter, no Twitter chamaram a atenção dos clientes da marca nos últimos dias. Em um deles, o empresário compartilhou uma foto da frente do seu cartão de crédito Black. No outro, a parte de trás do plástico. As legendas foram as mesmas do spoiler. O site exame apurou que o banco vai começar a emitir cartões com a tecnologia Contacless Contacless NFC de pagamento por aproximação a partir do terceiro trimestre deste ano. A novidade vai estar disponível para todas as categorias de cartões Standard, Gold, Platinum e Black, sem custo adicional. O Nubank rival do Inter aderiu à tecnologia NFC desde o ano passado. Neste ano, as outras fintechs fizeram o mesmo. Como o Trig, segundo o Rai Shalub, diretor da conta digital e meios de pagamento do Inter, os novos cartões vão permitir tanto pagamento por aproximação quanto por chip. É um avanço para o nosso projeto Super App, na qual, além dos cartões Contacless, vamos incrementar nosso aplicativo para permitir operações que vão além de operações financeiras, diz o executivo. A ideia é que o cliente Inter possa usar o app do banco para receber descontos em alimentação, entretenimento, produtos de saúde ou propostas de lazer. Hoje, em Belo Horizonte, por exemplo, já é possível pagar tíquete de estacionamento em vias públicas pelo nosso app. A emissão e o processamento dos cartões Contacless do Inter serão feitas 100% pelo banco, diferente de como é hoje com os cartões com chip, que são processados por parceiros. Atualmente, o Inter tem mais de 2,5 milhões de cartões emitidos e a expectativa do banco digital é chegar aos 4 milhões até o final do ano. Está aí, então, o cartão João Vitor Minning do Banco Inter com a tecnologia Contacless. Já mostrei para vocês na nossa comunidade do YouTube, tá certo? Gente, então o Inter, a partir do terceiro trimestre, vai começar a emitir os cartões com a tecnologia Contacless para todos os seus clientes. Quem tem o Standard, quem tem o Gold, quem tem o Platinum, quem tem o Mastercard Black, terão aí a tecnologia Contacless por aproximação. Essa tecnologia, para quem não conhece, é aquela que você pega o cartão e aproxima da maquininha sem ter que entregar o cartão para o atendente, para o vendedor, seja para quem for. Você mesmo aproxima o cartão e paga pela tecnologia Contacless, tá? Então, o banco, nesse período, irá começar a emissão desses cartões e os clientes vão adorar, né? Porque o Banco Inter já estava atrasado com essa tecnologia, uma vez que os seus concorrentes já estavam na frente, muito à frente do Banco Inter. Mas, nunca é tarde, né? Então, o Banco Inter acordou e já começa, então, no terceiro trimestre, a emissão destes novos cartões com a tecnologia Contacless, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, referente ao Banco Inter com a tecnologia Contacless no seu cartão, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.